Música Fala rapaziada, beleza? Ouvir que serão vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X Tem um bocão pegando fogo ali Queime, queime E bom galerinha, o que eu tava pensando hoje em Dimensão X? Bom, é... eu tava pensando em hoje dia 9, é 9 Fazer uma live stream a noite de Dimensão X, meu Então se esse vídeo aqui ele pegar, sei lá, 10 mil likes Até as 6 horas da tarde, hoje teremos uma live stream, né? Faz muito tempo que eu não faço uma live stream E eu acho que eu tô afim de voltar a trazer Então eu preciso saber se vocês querem, beleza? Então se vocês realmente querem uma live stream hoje Já deixa aquele tapão no gostei aí E manda pra um amigo seu também ver, beleza? Bom, e também eu quero começar a fazer live streams aqui do Dimensão X Porque eu sinto que a galera tá começando a perder o interesse aqui na série Então galera, se você quer que a série continue cada vez mais, 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 mais Mano, já sabe, apoia o vídeo aí com o seu like, beleza? Então vamos lá, né? No último episódio a gente fez essa máquina aqui do... 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 do mil, né? Do mil e do mil e two Que a gente vai utilizar pra caramba Ela pra fazer as coisas do mil e two e tudo mais, né? E agora a gente tem que achar uma... uma jungle pra gente Epa, um boss aqui, um boss Ah, o caramba, um boss, que delícia, amo boss Nossa, level 105, beleza Thunder Thunderbolt Ai, Rust Boa Ai, matou meu coisa, velho Então vai, Blaze, que é? Mostra pra ele o que é poder, vai Mostra pra ele o que é um poder, vai, 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 vai Já mata, vai Vamos ver Uma potion, uma exp de defesa e uma orb Putz, tá Tá, ok Tá, deixa eu dar um... Poké Hill Beleza E vamos lá então, vai Eu duro que meus hábitos, ele não tá tão forte, tá ligado? Duro dos meus hábitos que ele não está tão forte Vai Vamos Vambora daqui, vai Vamos achar um outro lugar pra gente Achar, sei lá, boss Esses negócios Eu queria achar uma floresta, mano Só que eu acho que vai ser muito complicado Eu achar uma floresta assim, velho Do nada, tá ligado? Vai ser muito complicado, velho Nossa, podia spawnar um NT aqui perto de mim, né, velho Nunca pedi nada pra ele, velho Podia spawnar, né Um NT na minha cara aqui Um NT Um Suicone Um Raikou Sabiam, galera, que eu já vi um Raikou aqui na série também E eu não consegui capturá-lo, velho Sabiam disso, velho? Sabiam que aconteceu esse negócio e eu não consegui capturá-lo? Complicado, né, velho? Complicadíssimo 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 Tá, beleza Vou continuar aqui Voando Tem uns templos lá embaixo Sei lá, velho Sei lá Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobe, 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 sobe Ok Tá, eu queria entrar meio que no mar, velho Ver se eu encontrava, sei lá, mano Um Caiogre Não sei, mano Mano, eu juro que se eu encontrasse um Caiogre Eu ia utilizar todas as minhas Pokébolas Pra tentar capturá-lo, velho Juro pra vocês, velho Porque eu não ia ter dó de gastar as minhas Pokébolas nele, velho Juro pra vocês Beleza Nossa Senhora, velho Olha esse mar, velho Cheio de coisa Quero achar um oceano mesmo Um oceano Um beacon hill Um bobecinho Quero achar um oceano, velho Um oceano Ó, nesse lugar aqui Spawn no Suicune, velho Nesse lugar assim Spawn no Suicune Vamos ver se ele não vai achar assim, né, velho Ó, tem uma Pokébola aqui, calma Calma, tem uma Pokébola ali Vamos ver o que a gente consegue nesse loot aqui Uma Ultra Ball Ah, foi ruim não Não foi ruim não Pelo menos foi uma Ultra Ball, né, cara? Pelo menos foi uma Ultra Ball Beleza Vamos subir aqui nos ápios Nossa, tive que cortar pra espirrar, galera Foi mal Tô meio doente, tá ligado? Aí fica mó complicado, velho Beleza Mano, acho que eu vou dar um rolê monstruoso Pra achar esse coisa, mano Vocês não tão ligado, mano Pra achar esse Kaiogre, mano Sério, mano Eu quero muito o Kaiogre, mano Nossa Vocês não fazem... Eita Tem uma travada, velho Vocês não tão fazem ideia O quanto que eu quero esse Kaiogre, velho Calma, calma, calma Calma, tem um lag Lag, 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 lag Lag não é comigo Lag não é comigo Calma Calma, parou de lagar Parou de lagar Parou de lagar Parou de lagar Parou de lagar, caramba Caramba, velho Caramba, que coisa chata de lag, mano Nossa, eu odio lag, velho Em qualquer jogo, mano Nossa Tá, vambora daqui, vai Vambora Vambora Vamo virar pra cá, vai Vai, 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 vai Vai Duro de voar em cima dos hábitos Que ele coisa, né, velho Começa a lagar, mano Se eu não me engano O caso tá com coisa agora, né, velho O caso tá com motors agora Nossa O bioma aqui não tem merda nenhuma Calma Vamo ver aqui Nada também Sim, vai ver Juicy Tá, vamo dar uma olhada aqui Ver se tem alguma coisa de bom Senão a gente já monta em cima dos hábitos E sai voando também, né Lampage Acho que eu vou sair voando em cima da coisa de novo, velho Acho que eu vou sair voando em cima dele mesmo, velho E sei lá Não sei o que Deus quiser, tá ligado Eu queria ter Será que eu tô sem o PC, mano Tô sem o PC Senão eu ia tentar achar Ia ir com o Garos, tá ligado, galera Ia ir com o Garos Tipo, debaixo da água Tentar fechar ele, velho Calma 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 que esse negócio Tá mais lagando que uma bunda, velho Tá mais lagando que uma bunda Que esse negócio Calma 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 Meu Deus Pra ele é tão complicado Será Ah, não tem um pouco Ah, dane-se a Pokébola Depois eu pego Por que será que é tão lagado Se eu vou ensinar um Pokémonzinho aqui, velho Meu Pai Amado Meu Pai Amado Meu Deus do céu Eu não sei por que é tão lagado assim, galera Eu juro pra vocês Que eu um dia ainda quero entender Por que é tão lagado esse negócio aqui Meu Deus do céu Aí, beleza Bom, galerinha O que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Eu vou dar um pequeno corte Eu vou tentar voar pra algum lugar Não sei Algum lugar que tenha coisa decente Não sei E quando eu achar alguma coisa legal Eu volto, beleza? Então eu já volto Bom, galera Eu andei muito Muito, muito, muito Muito Servidor caía Servidor voltava Servidor dava um mortal pra trás E meu Pai Amado Será que eu tô lagado, velho? Não Não tô lagado, não Beleza Mano O que que eu tô fazendo no deserto, velho? Eu quero capturar um Tepic, galera Assim Um Tepiczinho, velho Que eu quero muito ter um Emboar, mano Eu acho ele muito forte, cara Eu acho ele muito forte, mano Muito forte mesmo Então vamos tentar achar aqui um pra gente Eita, que isso? Que bioma que é isso, né, velho? Que bioma que é isso? Tem uma pokebolazinha aqui na frente Vamos pegar aqui Uma... O Ice Rock? Que isso? Hum... Pior que eu não sei o que que é isso Beleza Nossa, eu podia achar um Groundon aqui, né, velho? Eu podia achar um Groundon aqui Bem... Bem da hora, tá ligado? Ia ser muito louco Se eu assistisse um Groundon, velho Nossa, eu ia ficar muito feliz Nossa Nossa, tá lagando Meu Pai Amado Nossa, eu preciso de um computador novo Sério mesmo Que eu preciso, tipo Pra... Não, vou tirar essa chila, pelo amor de Deus Carvanha Eu vi o Carvanha Ai, o Carvanha Ai, ele quebrou Calma, 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 calma Peguei Peguei o Carvanha, beleza, ótimo Ótimo, 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 ótimo Deixa eu pegar essa pokebolinha aqui Mano, eu não achei a Jungle, galera Que droga, né, velho? Que droga Vamos ver que eu vim aqui Focus Punch, beleza Cadê ele? Aqui Tá Acho que a gente também não vai achar o Coisa, velho Acho que a gente também não vai Mano, eu queria tanto uma outra Ultra Ball Uma outra Master Ball Uma nova coisa, mano Mas vai ser muito complicado Pegar agora, velho Poxa Poxa, não é pedir demais um Groundon, né? Não é pedir demais um Groundon, é? Não é pedir demais um Groundon Não é pedir demais Psyduck Não é pedir demais, velho Cês sabem que não é pedir demais, né? Um Groundon Um Groundon, é coisa, mano Qualquer lendária que tiver, mano Não é pedir demais Cês sabem disso Ah, duro que eu não sei nem onde que spawna o Lug, é, velho O Lug, é o Rul, Rul, mano Nossa, deve ser lá Putz, grila, tá ligado? Deve ser lá que spawna eles Que, mano, que coisa complicada de achar esses pokémon, velho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de misericórdia amado Tá beleza, né? Beleza, beleza Beleza, moleque Tá? Tem uma vila aqui Uma vila Eu não vou pegar comida Que eu não tô afim de pegar comida, não A verdade eu precisava, né? Mas não dá nada pra nós, não Eu posso ver que eu vou pegar Isso daí O que cê tá fazendo aí dentro, tio? Maçã Maçã É muito bom Pra fazer hurricane de mais tardes Drop isso daqui Vamos ver que vai vir aqui Não estou Eu também não quero, não Nossa, eu tenho essas pedras aí, mano Pra daí vender, mano Ah, galera Eu tô muito gripado, velho Desculpa se ficou meio deselegante Mas é que eu tô bem gripadão Hum, mais uma pokebolazinha Vamos ver Um burn hill Não sei o que isso daí que faz Dropar, mano Que eu gosto de cacar mãozinha aqui Opa, um boss Um boss, um boss, um boss, um boss, um boss Muita calma nessa hora Muita calma nessa calma Vai, pousa Pousa, Staraptor Vai, Staraptor Pousa, filha da mãe Vou deixar o blazer que é no pente aqui Que eu vou usar o blazer que eu encontrei ele Vai Vai É sério que ele vai atravessar o negócio É sério isso Ah Qual foi, mano Qual foi que ele desapareceu, mano Qual foi, viado Nossa, qual foi, mano Nossa, ele simplesmente desapareceu da minha frente Rio boss Nossa, mano Nossa, eu tô muito triste Mano, eu acho que é mais ou menos ali que nasce o ground Eu juro, velho Eu acho que é mais ou menos aqui que nasce o ground Eu juro pra vocês que eu acho que é mais ou menos aqui, mano O episódio de uma Master Ball nova, mano O episódio de uma Park Ball, velho Ai, galerinha, vai ser complicado Vai ser complicado Pegar mais um lendário Falar pra vocês, hein E eu acho que vai ser muito difícil Quantos faltam? 297 Nossa A gente não matou nada de Pokémon nesse episódio Meu pai Sai da minha frente Tá Ah, mano Que caraca, velho Que caraca Eu realmente vou ter que fazer, tipo, uma live stream, velho Pra pegar Master Ball Pra pegar essas coisinhas, sabe Tipo, besteiras, sabe Tipo, que demora horas e horas pra você pegar Então, eu realmente vou ter que fazer uma live stream, velho Daí live stream é mais tranquilo, né Que a gente conversa, bate um papo Todo mundo Então Provavelmente eu faço Se chegar naqueles negócios que eu falei pra vocês Mas pelo menos a gente pegou um Carvanha, né, velho Eu posso treinar aquele Carvanha Pra ele virar um Sharpido muito boladão, velho O Sharpido é um Pokémon muito louco, velho Deixa eu realar aqui Vai, 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 vai Beleza, foi Foi, que Pokémon é isso? Ah, mal, treinador Quero um Pokémon já, velho Quero um Pokémon já Tá, vamos jogar o Zapos aqui Vamos sair voando ele Ver se a gente encontra mais alguma coisinha Senão, velho Mais Zapos Mais Zapos, vamos Voar, voar Subir, subir E aonde for Eu quero um Pokémon lendário Nunca te pedi nada Descer até o lendário aparecer E aonde for Descer até o lendário surgir Bem na minha frente Eu quero um Pokémon lendário Nunca te pedi nada É, vai ser meio complicado Falar pra vocês De pegar esse Pokémon, velho Agora os meus objetivos São pegar Pokémon lendários Galera, sério Sério, se eu não pegar um Pokémon lendário Agora eu vou ficar Tipo, em alguns episódios Opa, meu futuro Como é que ele pode dar pra gente Twister Outreach Como é que ele quer no Outreach Ele quer ouro no Outreach, velho Sério isso, mano Bug Bite Hellball Elevator Também não quero E esse daqui Muito bom Twister Nossa, Blast Board Nossa, o negócio da Equipe Rocket Que a gente tem milhões em casa, velho Eu preciso realmente Começar a andar com esses negócios, velho Começar a andar com esses moldes Do meu bolso Que se não, velho Eu vou perder muito Ataque cabuloso Que eu posso colocar nos meus Pokémons, velho Tá ligado Meu Deus do céu Que raiva Sério Mas bom, galerinha Mano A gente não fez quase nada da de hoje Mas, mano A gente vai começar a busca pela Master Ball Então em live streams Vamos em busca da Master Ball Vamos em busca da Park Ball Também se precisar, velho Que a gente vai precisar pegar essas duas coisas aí, mano Vou pegar um negócio que eu nem sei o que é Daí eu jogo e eu não sei, tá ligado Então, velho A gente vai precisar ir atrás desses negócios, mano Cabulosamente cabuloso, mano Nos próximos episódios Vocês não fazem ideia O tanto que a gente vai ir atrás disso Então eu vou fazer várias e várias live streams Aqui no canal Pra, mano Pegar esses negócios em live stream, tá? Porque em vídeo é mais complicadinho, né? Então, velho Em live a gente vai tentar pegar esse negócio Vamos fazer muita coisa Então me sigam no Twitter No Instagram E no Snapchat Que eu sempre vou estar avisando lá Quando eu vou estar fazendo lives, beleza? Então me sigam lá Que é muito importante mesmo Beleza, galerinha? E agora começa a jornada pela Master Ball Beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí E tamo junto, galerinha Nossa, mano Nariz, mano Tá complicado de gravar, galera Mas é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço É um macargo ali? Será que eu pego ele, mano? Eu tô sem nenhuma macargo em casa Deixa eu ver o que você é, tio Se eu aguentar um thunder Eu pego você Você não aguentou um thunder Você não aguentou um thunder Epa Nossa, só vem esses negócios, né, velho Deus que eu não sei 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 Mas tem uma pokeball ali na frente também Ider, não sei o que é um Ider O que é um Ider? Eu não sei Tá, tudo bem Bom, galera Então é isso aí, mano Na próxima dose eu vou ir atrás de alguns lendários Vou atrás da Master Ball Se a gente conseguir 10 mil likes dessas hoje Eu faço Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E foi Tchau Tchau Tchau